Eu quero te amar Eu quero te amar Apaz, não podem afogar o amor Em línguas condenar Apaz, não podem afogar o amor Em línguas condenar Quase enquanto vou viver Eu quero te amar Quase enquanto vou viver Eu quero te amar Apaz, não podem afogar o amor Em línguas condenar Em línguas condenar Apaz, não podem afogar o amor Em línguas condenar Apaz, não podem afogar o amor Apaz, não podem afogar o amor Mas você tem que seguir em frente Olhar a Cristo, não é? É contigo que eu quero viver Nosso lar é Deus consagrar Nosso envios a Ele pegar Nosso amor ainda é fluir É contigo que eu quero viver Nosso lar é Deus consagrar Nosso envios a Ele pegar Nosso amor Olha, olha, olha para o teu parceiro, né? Olha, vamos fazer esse silvenete que eu tenho Olha para o teu parceiro, você que tem, né? Irmão, meu bem, olha aqui Olha a mamãe, olha lá Olha Irmão, Salindo, disse bêbê Vê, vem Vê, vem Vê, vem Vê, vem Vê, vem Nosso lar é a Deus consagrar Nosso lar é a Deus consagrar Nosso lar é a Deus consagrar